Galera, saíram os spoilers do capítulo 249 e tivemos as primeiras vitórias da Tomã contra a Kanto Manji. Hakai sequestra a Hindle para separá-lo de Han, visando ter uma luta mano a mano contra a Hindle. Mitsuya manda Han se levantar, mas ele responde, estúpido, não aguento mais. Mitsuya de pé diz, no final, é uma boa luta um contra um. Com isso, Hakai e Mitsuya derrotaram os irmãos Haitani. Mochi parece exausto e está confuso porque Shifuyu parece não querer desistir. Mochi diz, merda, por que eu perdi apesar de termos físicos diferentes? Shifuyu responde, a razão pela qual não perdi foi porque eu era 100 vezes maior do que você. Por sua vez, a batalha entre Senju e Sanzo ainda não terminou. Senju parece exausta e sua cabeça está sangrando, enquanto Sanzo aparenta estar bem. Sanzo diz, quem você pensa que te criou desde criança? Eu entendo claramente os seus movimentos. Senju está com problemas porque Sanzo luta armado. O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo.